Só retornando aqui ao item de número 31, processo 48.519.59.2009.2, recurso administrativo interposto pela empresa AES-TETSA em face do auto de infração 1019-2011-SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do desempenho satisfatório apresentado pela empresa nos testes de auto-restabelecimento da OHE e Bitinga. A gente vai retornar todo o toando para a peptônia. Mediante o auto de infração 1019, lavrado em 24 de novembro de 2011, a SFG aplicou multa de R$ 540.008 na AES. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de que a OHE e Bitinga não comprovou a aptidão para desempenhar sua função no processo de recomposição do sistema em caso de perturbação. ou seja, a função de auto-reestabelecimento não funcionou, o que caracteriza infração. Inconformada, a AES-TET protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, sendo que a SFG, em juízo de reconsideração, decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela recorrente e assim converter a multa em advertência. Em 20 de agosto de 2012, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Srs. Diretores, o recurso é tempestivo. Haja vista que preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, merece ser conhecido. De início, cumpre informar que, conforme informações do ONS, a OHE Bitinga apresentou resultado satisfatório no teste de auto-reestabelecimento realizado em 22 de abril de 2007, porém insatisfatório no teste realizado em 6 de abril de 2008, sendo que, por motivos diversos, não foram realizadas simulações de auto-reestabelecimento no ano de 2009 e 2010. Conforme destacado no alto de infração, no teste realizado em 17 de abril de 2011, a OHE Bitinga foi considerada como não aprovada, tendo em vista que, com quantas unidades geradoras UG1 e UG2 pararam e partiram novamente sem problemas, não foi possível sincronizar as unidades à barra morta, em que, pese os testes individuais das unidades UG1 e UG2 terem sido considerados satisfatórios. Em face do resultado, a usina se submeteu a novo teste realizado em 31 de agosto de 2011, no qual também foi classificado pelo ONS como não aprovada, haja vista a impossibilidade de sincronia das unidades geradoras à barra morta. Em decorrência da falha na simulação de auto-reestabelecimento da OHE Bitinga, nos testes realizados no ano de 2011, foi lavrado o alto de infração 1019. Em seu recurso, conquanto não tenha negado a infração, a recorrente requeriu o cancelamento do alto, e alegando que, promoveu medidas corretivas e preventivas nas instalações da OHE Bitinga, que a ação fiscalizadora da Nel visa primordialmente a educação e orientação dos agentes setoriais, e que os condicionantes da dosimetria não foram devidamente ponderados. Por meio da correspondência 43 de dezembro de 2011, a ESTGT apresentou o resultado de novo teste de auto-restabelecimento realizado em 13 de dezembro de 2011. Nesse teste, o ONS considerou a OHE Bitinga aprovada com ressalva, haja vista o índice de indisponibilidade médio da usina em 2010 ser inferior a 80%. Não se pode perder de perspectiva aqui que a usina teve desempenho satisfatório no teste de auto-restabelecimento, e a ressalva se deu em razão da OHE Bitinga ter sido submetida a obras de modernização no decorrer do ano de 2010, que acabaram por refletir nos seus indicadores de disponibilidade. Com os procedimentos de rede também utilizam os critérios de disponibilidade do ano anterior, visando não aprovar empreendimentos com baixa disponibilidade em face de precários processos de operação e manutenção, a OHE Bitinga se viu prejudicada diante das paralisações impostas pelas obras de modernização. Já por intermédio da correspondência 24, datada de 16 de abril de 2012, a recorrente apresentou o resultado de novo teste de auto-restabelecimento realizado em 20 de março de 2012. Nesse teste, o ONS considerou a OHE Bitinga aprovada. Quanto às alegações apresentadas pela recorrente, entende-se que não descaracterizam a infração apontada no alto de infração, uma vez que comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração. Destaca-se, senhores diretores, que a SFG, em juízo de reconsideração, examinando os argumentos apresentados, bem como reputando que a recorrente jamais foi autuada por idêntica infração e que seu comportamento não causou danos aos serviços ou aos usuários, decidiu converter a multa em advertência. Da decisão, foi ditado o despacho 2511 da SFG, de 7 de agosto de 2012. É importante registrar, diante do apontado pela fiscalização, que após o blackout de 10 de novembro de 2009, quando ocorreu a perda de 40% da carga do Sistema Interligado Nacional e observou-se deficiência nos procedimentos de reestabelecimento do sistema em diversas usinas, foi iniciada a campanha específica de fiscalização junto ao Operador Nacional de Sistema e aos diversos agentes geradores de energia elétrica, classificados como de autorreestabelecimento parcial integral, visando proporcionar maior confiabilidade ao sistema. Durante tal campanha, foram revistos os procedimentos adotados pelo ONS, como resultado, a título de exemplificação, a atual política do ONS prevê a perda da condição de autorreestabelecimento integral de uma usina quando os testes são classificados como insatisfatórios. Entre os agentes geradores, foram efetivados diversos testes de autorreestabelecimento, quando se constatou a precária condição da UGA e Bitinga, no que se refere ao seu sistema de black start, fato que motivou a lavatura do alto de infração. Ocorre, contudo, que após a aplicação da penalidade, o agente foi diligente antecipando obras e melhorias em seu procedimento operativo, fato estes que acabaram por reverter a situação observada anteriormente. Assim, entendeu a fiscalização que o caráter preventivo e educativo do ente regulador foi alcançado, uma vez que o resultado da campanha de fiscalização foi atingido, tornando os procedimentos de rede e a estrutura de engenharia do Sistema Interligado Nacional mais seguros e mais confiáveis, fazendo-se desnecessária a utilização do poder de polícia da administração e a imposição de pena mais severa, o que, somado à não ocorrência de danos concretos aos serviços ou usuários, motivou pela SFG a conversão da pena em advertência. Após análise, acompanha-se o entendimento adotado pela área técnica, razão pela qual entende-se que a penalidade de advertência aplicada deve ser mantida por esta diretoria colegiada. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.0019.59.2009, dígito 02, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela STET e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento, confirmando a decisão da SFG de converter a multa imposta no alto de fração 1.019 lavado pela própria SFG, em razão de desempenho insatisfatório apresentado pela empresa nos testes de auto-reestabelecimento Algué e Bitinga, em advertência. É o voto. Quem é em discussão? Acho que as ações estão precisando conversar mais para essa questão do orientativo educativo ser mais difundida. Mas eu acho que está muito bem fundamentado e analisado. Tá bom. Quem é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer da coisa administrativa interposto pela STET no mérito de parcial o provimento, confirmando a decisão adotada pela SFG, pedindo desparte de 2015-11, de converter a multa imposta no alto de fração 1.019 em razão de desempenho insatisfatório apresentado pela empresa e o teste de auto-reestabelecimento da Algué e Bitinga, em advertência. Obrigado.